salve corredores está começando para você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida bom hoje vou te apresentar um tênis que meu desde 2015 mudava muito pouco e agora mudou bastante essas mudanças que este tênis traz aí pra você que está na busca de um novo calçado de rodagem porque este sim é um calçado de rodagem são mudanças que atendem muito mais o mercado de sneaker do que o mercado de calçados para corrida porque porque este tênis cara ele é um caso a ser estudado o ultra boost quando foi lançado lá em 2015 ele era o tênis que adidas tinha inventado para suprir uma lacuna de mercado e para mim com novas tecnologias pense em calçado conceito é calçado conceito que adidas trouxe contra boost 2015 era para ser uma espécie de calçado conceito sem por cento de plataforma boost um novo pensamento do que é um cabedal tudo foi forjado em só fit o prime nítico que abraçava o seu pé era um calçado conceito mas era voltado sem por cento para a cabeça do corredor porque o corredor queria tanto que ele tinha uma pegada bem naturalista ele tinha uma pegada de calçados mais naturais super flexível que não era o que normalmente se esperaria de calçados de rodagem muito bem desde que o trabalho foi lançado ele teve algumas modificações mas todas elas muito sutis 2.0 3.0 4.0 são praticamente cópias do ultra boost 1.0 que foi o primeiro lá de 2015 mas a comunidade de sneakerhead os caras que curtem calçado não para correr mas que curtem calçado para sair para desfilar para fazer coleção etc essa galera se apaixonou pelo ultra boost no meio do processo é principalmente do 3.0 para frente então você vê muito sneakerhead com o ultra boost no pé e aí cara quando a adidas resolveu vamos mexer no ultra boost vamos fazer um tênis novo vamos mudar o ultra boost de uma vez por todas chega de fazer color update mudar uma coisinha aqui uma coisinha ali cara as modificações do ultra boost são modificações que atendem muito mais essa comunidade de sneakerhead do que os corredores isso não quer dizer que o tênis não sirva para corredor sim ele serve e aliás na minha opinião é o ultra boost mais macio de todos até hoje mas que ele tem uma cara de sneaker né ele tem um visual voltado para o sneaker e tem também modificações que correspondem ao que essa parcela de consumidores faz deste tênis aqui um meio sneaker meio tênis de corrida muito bem hoje eu te apresento o ultra boost 19 o que seria o ultra boost versão número 5 adidas é o nome de ultra boost 19 já está no mercado é ultra boost mais macio de todos e hoje eu te apresento porque beleza não sei a 10 está começando mais um quadro testamos ultra boost 19 direto na verb você já está vendo este aqui é o ultra boost 19 bom primeira coisa que eu vou falar é quando a adidas lançou as primeiras imagens desse tênis isso chegou no instagram o pessoal que é ligado em tênis de corrida já começou a mandar as imagens para mim a hora que eu vi pela primeira vez cara a primeira coisa que eu pensei que adidas pegou o ultra boost 19 e fez algo meio inspirado no que produz a stella macartney para as linhas de casual da adidas a stella macartney se você não conhece é a filha do paul macartney ela é estilista e ela tem uma linha específica de casuals dentro da adidas então tem adidas adidas que é adidas performance e tem adidas que adidas casuals e dentro da adidas casuals que é só lifestyle tem uma linha da stella macartney a stella macartney produz coisas muito semelhantes ao que você está vendo aqui do ultra boost 19 não só os padrões de cores mas também os materiais o material novo do cage esse material que é meio translúcido né as combinações aqui de padrão no clipe de contraforte é muito parecido com que a stella macartney faz então talvez não sei se ela participou do processo de criação deste tênis mas certamente a semente que ela plantou lá nas suas primeiras coleções é acabou florescendo neste tênis voltando pra verb bom eu pirei você gostou eu achei maravilhoso cara eu achei o ultra boost 19 o mais bonito de todos tem muita gente que manda mensagem para mim falar não gostei achei num tênis estranho não sei se eu gostei pá tem gente na dúvida mas eu achei maravilhoso prime knit todo cabedal é de prime knit mas não é o prime knit normal é o prime knit que adidas chama de 360 por que antigamente se tirava palmilha embaixo você já via a camada de tpu agora não agora ele tem o prime knit embaixo também cara embaixo do seu pé embaixo da palmilha também para mim é uma peça única sem costuras em formato só que fit e num prime knit que é menos compressor do que era seu modelo anterior se você é daqueles caras que nem eu sou que tem dificuldade de correr com o ultra boost que o ultra boost aperta o peito do seu pé tem muita gente que fala isso cara muita gente a compressão que o prime knit do ultra boost até o 4.0 dava no seu pé você não vai sentir no ultra boost 19 não só porque o prime knit é um prime knit menos compressor mas principalmente porque o que é um que é feito um material muito mais maleável o cage até o adidas ultra boost 4.0 é um cage plástico bem rígido então sempre te falei compra o ultra boost um número maior vou continuar falando compra um ultra boost 19 um número maior mas se você não se incomodava talvez até comprar o seu número né pode ser uma uma pedida é um tênis que comprime menos o seu pé o prime knit é menos compressor menos elástico beleza se você olhar de perto você vai ver que o prime knit tem uma linha vermelha aqui em cima em cima da linha vermelha tem uma aqui tem outra aqui ó embaixo do cage em cima da linha vermelha ele tem menos elasticidade ainda tá que é justamente para dar essa aliviada em cima do toolbox tinha muita gente que reclamava e adidas consertou esse problema cara eu era um desses e velho quando eu botei o ultra boost no pé eu falei opa adidas conseguiu resolver aquele problema que me chateava muito bem o cage que você está vendo aqui é um cage feito num material translúcido tá vendo não é só translúcido ele também é bem mais maleável do que o cage tradicional a peça única de prime knit tem menos duplicação no colar menos duplicação aqui na proteção do aquiles ficou mais fininha cara além de ser menos compressor ela é mais fininha a logo da logo da adidas é colocada aqui numa etiqueta cara é uma etiqueta bem simples parece etiqueta normal de uma camiseta cara é algo que talvez vá soltar com o tempo isso aí uma é uma aposta que eu faço depois a gente conversa daqui alguns quilômetros mas eu achei ela bem simplesinha bem normal tá o o soque fit então bem confortável não aperta seu pé bem resolvido com linhas de compressão que descomprime a parte do toolbox o que é a grande demanda que este tênis sempre teve beleza clipe de contra-forte bom já era da adidas desde 2015 a ideia de criar um clipe de contra-forte em que seu tendão de aquiles trabalha livremente ultra boost número um tem isso deixa eu pegar meu ultra boost número um aqui é cara esse aqui é o ultra boost número um esse aqui é o número 5 19 muito bem este era o clipe de contra-forte do ultra boost número um peça rígida plástica mas que sempre permitiu que o aquiles trabalhasse o que a gente tem aqui no ultra boost 19 é uma peça muito mais aberta mas aqui ele segue trabalhando e o que é o grande lance não tem rigidez no clipe cara é um clipe feito de silicone este clipe de contra-forte é muito mais naturalista ele permite muito mais movimento do seu tornozelo e muito mais movimento muito mais maleabilidade em toda essa parte que teoricamente era mais rígida nos modelos anteriores beleza isso faz com que o ultra boost seja ultra boost 19 seja mais natural ainda do que eram os modelos anteriores isso é muito legal lembre-se esse tênis é um tênis extremamente flexível cara ele tem características que são herdadas do minimalismo apesar de ser um tênis com 10 minutos de drop um solado extremamente parrudo o ultra boost ele foi criado num momento do calçado de corrida no planeta em que o minimalismo estava em alta então a história de fazer ele totalmente maleável é bem flexível é tirar sistema de torção o sistema distorção dele é muito mais maleável do que os outros modelos que adidas tinha então é porque o momento de criação do ultra boost o colocavam nesse segmento de calçados mais naturais apesar de ser um calçado parrudo de ser um calçado voltado para quem está começando a correr quem gosta de maciez e amortecimento beleza matei o cabedal agora vamos falar de entressola esta é a entressola do ultra boost 19 temos 100% de boost mas cara no outro ultra boost os outros a gente também tinha 100% de boost não tinha tinha sim cara você está vendo essa inscrição aqui né este foi o primeiro ultra boost a correr uma maratona no planeta acho que já contei essa história aqui não vou contar de novo não muito bem qual é a diferença para o ultra boost 19 o ultra boost 19 tem 20% a mais de boost se a gente comparar com o modelo anterior então esse tênis é o mais macio de todos os ultra boost que eu provei até hoje ele teria 120% de boost se a gente comparar com o modelo anterior então é essa dobra do material de entressola faz com que o tênis dê essa sensação de maciez beleza e mesmo assim ele não perde em resposta de energia mas ele continua sendo o tênis para atender conforto e amortecimento fechei entressola eu vou só te mostrar de novo aqui para você ver a diferença do tamanho da parrudez da entressola carol anterior atual tem demais tá agora vamos ao solado cara este aqui é o solado do torço no estampal de oczywiście para a totally 아이 4º grande quando eu vejo que o item é o tênis foi a espécie corretoras ouー, ou quantos inteiros começam a olhar o link e sua parte disso命 eu vou O torsion spring não é só esse pedacinho aqui, ele tem peças plásticas inseridas no meio da entressola, no meio da espuma, até aqui na frente e aqui atrás também. Então ele faz um X que se encontra aqui no meio do sistema de torção e mais pernas para baixo, pernas para cima. A ideia do sistema de torção é não permitir que o tênis faça isso aqui. Esse sistema de torção é muito mais maleável do que, por exemplo, o do Energy Boost, que é uma placa rígida, que deixa o tênis torcer muito menos. Então o Ultra Boost sempre torceu mais do que os outros modelos. Mas no Ultra Boost 19, o fato do Torchel System se transformar em peças que vêm aqui no meio da entressola, faz com que o tênis, na hora que você faz aterrissagem, transição e decolagem, consegue ver o retorninho que a gente tem aqui? O que é isso? Isso é a peça antitorção trabalhando no sistema de alavanca e ajudando o seu pé na resposta de energia bem na hora da decolagem. Isso não é função do sistema de torção normalmente, mas a Adidas fez uma adaptação e transformou o sistema de torção do Ultra Boost 19 também em uma espécie de catapulta para fazer com que o seu pé saia do solo com mais rapidez. Isso é muito legal, é diferente e o Ultra Boost tradicional não tinha isso, cara. Então é uma sensação diferente, a sensação de corrida no momento de decolagem é bem interessante contra o Ultra Boost 19, cara. Bom, outra coisa que é bastante interessante contra o Ultra Boost 19 é o peso. Esse tênis perdeu 15 gramas em relação ao modelo anterior. Se a gente pensar que os calçados forjados em TPU sempre serão mais pesados do que os calçados forjados em EVA, os 330 gramas desse tênis não me deixam assim tão com o pé atrás. O modelo anterior tinha 343 gramas, não, 345 gramas. Esse aqui, 330 gramas no modelo 42 e 318 gramas no modelo 41. Beleza? Curtiu? Eu curti. Vamos aos pontos negativos e positivos do Ultra Boost 19. Primeiro ponto negativo é a aderência. Não vou nem me explicar, não vou nem entrar, isso é muito pessoal. Para mim a aderência desse solado não funciona, nunca funcionou nos 4 anos de Ultra Boost. Para mim nunca funcionou e agora continua não funcionando. Segundo ponto negativo é falta de estrutura. Cara, este tecnicamente seria o tênis para corredores mais parrudos, tá? Para o corredor mais pesado, o cara que está começando, etc. Mas ele não tem estrutura nenhuma, cara, de contenção, no meio pé, nada. A estrutura é zero. O cage que a gente tinha no modelo anterior, que dava um pouquinho de integridade, acabou. Porque esse material aqui é super maleável. Então não tem estrutura nenhuma para o cara que está pesado? Não. Então como é que esse tênis aqui é o tênis para quem está pesado? Não é, né, cara? Qual que é o lance? A Adidas começa a pensar cada vez mais no Energy Boost, na família Solar, para quem está pesado, e transforma o Ultra Boost, cara, em uma outra categoria. Eu já falei isso aqui no dia do vídeo dos parrodões. O Ultra Boost, cada vez mais, é um tênis que sai da categoria de tênis para iniciante, para quem está pesado, e se transforma em uma categoria paralela, né? A história dele ser inteirinho forjado em TPU, dele ter essa herança do naturalismo, cara, faz com que o Ultra Boost não atenda corredores extremamente pesados. O cara é obeso, está começando a correr, tem dificuldade de correr com o Ultra Boost porque não tem estrutura. Isso para mim é um ponto negativo. Apesar de eu entender o que a Adidas está fazendo e colocá-lo em um outro universo. Beleza? Primeiro ponto positivo, flexibilidade. Cara, nenhum calçado parrudo tem a flexibilidade do Ultra Boost. O Ultra Boost é muito flexível e isso é muito bacana. E a flexibilidade agora trabalha junto com a alavanca do sistema do Torch, cara, que é muito bacana. Segundo ponto positivo, este é o mais macio de todos os Ultra Boosts, este é o mais macio de todos os calçados forjados em TPU. Você até, vou falar isso e meu, pode falar que eu assinei embaixo isso daí. Este é o mais macio de todos os calçados forjados em TPU que você vai encontrar no mercado. Eu adorei a macias desse tênis. E o último ponto positivo, cara, é inegável que a Adidas acertou a fazer esse tênis. Você pode até não gostar do layout, mas que ele é estiloso, ele é, cara. Ele é estiloso. Você pode até olhar e falar assim, ah, porra, não é o meu estilo. Mas tem estilo, entendeu? Ih, meu, é legal ter estilo, né, velho? Você não copiou ninguém. A Adidas não fez nada parecido com nada que tem no mercado. É totalmente diferente. E isso é muito bacana. Eu adorei esse tênis, velho. Adorei. Bom, recapitulando pra você, este aqui é o Ultra Boost 19, ele pesa 330 gramas no modelo 42. É isso? 330 gramas, isso. 330 gramas no modelo 42. 318 no 41 é um tênis de 10mm de drop, ele tem 20mm na frente, 30mm atrás. É um tênis pra quem tem pisada neutra, não é um tênis pra quem tem supinação, pela falta de estrutura. Ele tem o preço sugerido, aí é a grande facada, aí é o grande problema. 899, velho, 900 paus. Mas sem pila, era um barão. É caro pra caramba, mas é lançamento. Espera um pouquinho aqui, daqui a pouco ele vem mais barato. Vou deixar o link do Programa Fôlego aqui embaixo. Se você quiser comprar o Ultra Boost pelo link do Programa Fôlego, entre e seja feliz. Se você não quiser o Ultra Boost, entra no link aqui embaixo da Netshoes. Todos os calçados na hora de concluir a compra, com 15% de desconto. Ah, você quer os calçados que a gente já fez review aqui, você quer ver os reviews e depois comprar? Entra na página de descontos do programafôlego.com.br, barra descontos. Todos os melhores preços de todos os tênis estão ali na página de desconto do forno. Beleza? Curtiu? A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá.